Vamos lá. Bem rapaziada, vou contar aqui sobre os bondes dos 40, lá do anjo da guarda, né? É 40, agora só tem 39, ontem morreu um, né? Exato. Morreu um, exato. Exato, o nome dele é Fernando, Deus tem ele em bom lugar, né? Morreu como? Como foi que morreu uma coisa? Foi de bala também, bala também, exato. Foi de bala também, exato. E esse menino que matou o outro bem aqui também, na rua do falecido de Zito Benho, eu fui lá no velório dele também, exato. Bem, exato. Menino é novinho, exato, é novinho, exato. Exato. Peraí, agora vamos fazer o...